Como ampliar a rede de educação nas penitenciárias e assim diminuir a reincidência dos crimes? Quem fala com a gente agora sobre o assunto é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A população carcerária no Brasil hoje é de 514 mil pessoas. Desse universo, 48 mil presos e presas participam de algum tipo de atividade educacional nos presídios. O governo quer ampliar este número e o encontro que ocorre em Brasília até amanhã é justamente para discutir isso. Quem tem mais detalhes é Mara Fregapani Barreto, do Ministério da Justiça. Boa noite, Mara. Os 26 estados e o Distrito Federal estão representados aqui neste encontro. Como eles vão participar dessa iniciativa do governo de ampliar o número de presas e presos em atividades educacionais? Boa noite, Paulo. A ideia do seminário é gerar subsídios para as unidades da federação na elaboração dos seus planos estaduais. Então, durante esses três dias do seminário, o governo federal apresentou algumas ações e alguns tópicos importantes foram discutidos. Por exemplo, a questão da remissão, a capacitação profissional dos servidores, dos educadores envolvidos nas atividades educacionais, a questão da estrutura física, a questão sobre o financiamento, então vários tópicos importantes que são para a elaboração do plano estadual de educação no sistema prisional. Então, os estados vão ter dois meses para elaborar planos e enviar esses planos para o governo. E nesses planos vai estar a forma dos estados ampliar esse número de presos e presas em atividades educacionais? Essa é mais ou menos a ideia? Exatamente. Nós, até o dia 1º de junho, estaremos encaminhando aos estados um documento base para a elaboração desses planos estaduais. Nesse plano estadual, cada unidade da federação vai ter que realizar um diagnóstico da sua situação. Como é a sua estrutura física? Como está a oferta de educação no sistema prisional? Quais são os gargalos, as dificuldades e, principalmente, quais são as metas? Os estados e o Distrito Federal terão cerca de 60 dias. Então, até o dia 1º de agosto, eles terão para encaminhar para a União esses planos de educação estadual.